Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e o tema do nosso vídeo de hoje é Tive muita sorte ao comprar esses perfumes. Alguns são por causa do preço, outros ali por conta da raridade e por falar em raridade, eu começo logo com uma versão antiga de um perfume que eu amo muito que é o Jardin de Rose de Litrão, gente, eu acho que esse daí tinha 120, 150ml uma coisa assim, é uma pena que a Mahogany descontinuou esse daí eu achei o cheiro igualzinho, não achei que o cheiro mudou, mas assim quanto maior a quantidade, mais barato o ml do produto sai, não é verdade? Eu sou muito suspeita pra falar do Jardin de Rose da Mahogany mas gente, eu sou muito apaixonada nesse perfume e o mais incrível é que ele não é aquele perfumão, arrasa quarteirão que geralmente quando a gente fala muito de um perfume que ele é maravilhoso, que ele é incrível a maioria das pessoas tendem a achar que é aquele perfumão que invade ali o ambiente você tá aqui numa esquina, quando é lá na outra a pessoa já tá sentindo seu cheiro e não é sobre isso que diz o valor de um perfume, é como você se sente ao usar aquele perfume e eu tenho sempre uma sensação de bem-estar tão grande quando eu uso esse perfume eu sinto paz, eu sinto tranquilidade, eu sinto que eu passo uma vibe boa pras pessoas eu sinto que eu não estou incomodando as pessoas, eu me sinto delicadamente perfumada não sou lá uma mulherzinha, delicadinha, mas eu me sinto meio que eu me sinto delicada eu me sinto muito feminina quando eu uso esse perfume mas é um feminino que não tem nada a ver com sensualidade, eu me sinto naturalmente feminina na minha cabeça esse cheiro transmite exatamente uma aura feminina eu não imagino, eu estou aqui de olhos fechados, eu não imagino um homem, por exemplo uma figura masculina usando esse produto lembrando que não tem nada a ver com preconceito cada um usa aquilo que gosta, aquilo que se sente bem e aquilo que vai de acordo com o seu gosto pessoal então eu tive muita sorte ao comprar o Jardin de Rose simplesmente porque essa versão está descontinuada agora é um outro frasco eu estou meio assim que ficando apegada a frascos antigos gente, paguei nele quase o mesmo preço quase mais ou menos o mesmo preço de um frasco novinho e cheinho mas pra mim valeu muito a pena por conta da raridade dessa versão aí outro perfume que eu também dei muita sorte ao comprar foi esse Her da Jequiti que eu comprei recentemente foi um desapego de uma colega que tem canal aqui no YouTube que é a Fabi e gente, ele normalmente já tem um preço bem ok lá na Shopee ele tem um preço maravilhoso a gente consegue pegar em promoções assim com preços incríveis eu já vi ele por 60 e poucos reais lacradinho lá na Shopee então gente, é muito barato mas eu consegui pegar ainda mais barato e ele bem cheinho isso daí tudo é que eu já usei ele parece que estava só experimentado quando eu recebi não sei se ela chegou a usar de fato esse perfume mas ele estava com cara de que foi só experimentado porque estava muito cheio eu paguei apenas 35 reais nesse perfume que é simplesmente maravilhoso esse daí também pra mim ele expressa muita feminilidade apesar dele ter um lado adocicado mais potente não que ele seja um gourmand assim mas eu acho que ele é bem docinho só que eu acho ele tão feminino a nota de morango que tem nele é simplesmente a coisa mais deliciosa depois entra uma parte ali que traz todo um conforto toda uma delicadeza ainda maior pra esse perfume então além dele ser muito cheiroso ele é muito agradável pelo menos aqui, o meu olfato agradou bastante se parece muito com aqueles lá da linha Lys do Boticário só que eu acho ele mais assim agradável mesmo do que o Lys tradicional que me incomoda muito e ele vale muito a pena tem uma performance muito boa na minha pele então assim, Jequiti muitas pessoas têm preconceito mas gente, vale muito a pena então esse daí eu tive uma sorte dupla além dele ser maravilhoso eu comprei ele cheinho por apenas 35 reais no desapego então valeu muito a pena tive muita sorte a comprar esse perfume outro perfume que eu tive muita sorte ao comprar foi essa versão antiga e descontinuada do Ecos Moça que é uma água de banho a primeira vez que eu usei esse perfume ele foi nessa versão de água de banho que é meio assim você passa ele na pele e fica sentindo como se tivesse alguma coisa meio grudenta ali primeira vez que eu assim que ele foi lançado eu comprei lá em 2011 por aí, 2010 não lembro ao certo ano mas a primeira versão dele mesmo eu acabei até desapegando porque naquela época pra mim perfume nenhum se comparava ao Egeo Dote pra mim só ele bastava só ele era o bom nenhum outro perfume não me deixava satisfeita e ainda tinha esse plus dele ficar deixar a minha pele assim pegajosa melequenta me dava agonia acabei até desapegando dele na época só que eu usei essa versão aí recentemente eu terminei de tomar banho com a pele ainda meio úmida eu passei ele e espalhei com as mãos como se fosse um um creme, sabe? creme hidratante e ele ficou perfeito, gente dessa maneira parece que até o outro que foi vendido até esses dias que eu ganhei da consultora e outros eu comprei também lá no próprio site da Natura parece que já foi descontinuado também essa versão nova que tá sendo vendida aí atualmente então eu não sei ao certo ainda se essa versão nova já foi descontinuada mas eu tive muita sorte de conseguir comprar essa versão aí que é ainda mais antiga por um preço de 40 e poucos depois por 50 e poucos lá na Shopee infelizmente acabou todo o estoque da loja eu me arrependi de não ter comprado mais uns dois pelo menos mas eu consegui ainda comprar dois frasquinhos desse porque gente o dinheiro sai aqui praticamente todo do meu bolso outra parte sai aqui do YouTube quando o YouTube me paga a cada dois meses um valor que não é tão alto assim então eu não posso sair comprando tudo que eu quero às vezes vocês também pedem pra eu experimentar ah compra tal coisa conta pra nós infelizmente eu não consigo fazer tudo né gente eu vou fazendo a medida do possível então eu tive muita sorte de conseguir comprar essa versão aí do Ecos Moça por um preço bem ok bem barato porque 50 e poucos reais e o outro com desconto saiu por 40 e poucos então assim pra mim valeu muito a pena eu tive muito considero que eu tive muita sorte gente eu amo demais esse cheiro outro perfume que eu tive muita sorte ao comprar foi o Una Instinct lançado recentemente um perfume delicioso pra mim extremamente fácil de agradar lembrando não vai agradar todo mundo mas pra mim na minha visão é um perfume extremamente fácil de agradar ele não tem aquela carga madeirada aquela carga apimentada aquele doce de trincar os dentes como o povo costuma falar eu acho ele bem docinho mas um docinho ali que vem das frutas muito muito agradável delicioso gente sinceramente delicioso apesar de que ele vai voltar agora já saiu de linha apesar de que ele vai voltar as consultoras estão garantindo que ele vai voltar não sei se é ciclo 16 enfim vai voltar por esses dias agora mas eu consegui pegar ele por 103 umas moedinhas lá na Shopee porque tinha cupom de desconto tinha outras moedas lá acumuladas então ele saiu bem baratinho então eu considero sim que eu tive muita sorte ao comprar esse perfume que custa mais de 200 reais né tanto por ele ser maravilhoso por eu pegar ele no momento em que ele estava descontinuado e por um preço bem baixinho então eu considero mesmo que eu tive muita sorte ao comprar esse perfume que era um dos que estava na minha lista assim de super desejo porque eu já conhecia o cheiro dele e me apaixonei estava só esperando uma oportunidade para poder comprar e a Natura foi lá e descontinuou antes que eu comprasse né vai voltar mas graças a Deus que eu já estou com o meu irmão e estou podendo desfrutar da maravilha que ele é o próximo perfume que eu tive muita sorte ao comprar foi esse Luna Valentia gente até hoje eu não acredito no quanto eu paguei barato nesse perfume eu paguei menos de 50 reais vocês acreditam eu fui até lá nos registros que ficam lá na Shopee para verificar novamente quanto eu paguei nesse perfume gente é chocante chocante pagar menos de 50 reais num perfume Luna principalmente desse daí que é a versão parfum ou de parfum eu acho que ela tem um preço um pouquinho mais alto e a volumetria é menor são só 50 ml e o preço é mais alto a concentração de essências é mais alta e eu paguei pasmem 45 reais e 99 centavos o preço dele já estava super baixo como vocês estão vendo aí ele estava por 50 reais e 90 centavos e com alguns descontos que eu tive lá da própria Shopee ele ficou por 45 e 99 gente um preço surreal eu me arrependo até agora de não ter comprado mais mas eu acredito que foi por ter ficado desconfiada desse preço tão baixo porque estava muito 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 barato e eu recebi ele lacradinho todo bonitinho tudo certinho a caixa em perfeito estado o perfume com uma data de validade bem longa não que isso importe né mas eu estava esperando receber um perfume com alguma coisa ali que não é de acordo com o que a maioria das pessoas esperam quando compram um perfume novo e ele veio lacradinho bonitinho enfim em perfeitas condições eu paguei somente 45 e 99 deixa aqui registrado nos comentários se você acha que eu tive muita sorte porque eu realmente acho que tive muita sorte ao comprar o Luna Valentia que é esse perfume espetacular um perfume extremamente sensual de presença marcante de mulherão muito gostoso ele é bem doce eu acho ele bem doce não assim a ponto de ser um gourmand mas ele é bem doce trazendo toda uma sensualidade para esse perfume e o patchouli eu acho que faz a diferença que não deixa ele ficar no ponto de ser vulgar pelo menos assim que eu interpreto ele gente maravilhoso demais onde que já se viu pagar menos do que 50 reais em um perfume da linha Luna não é verdade então pessoal chegamos aqui ao final de mais um vídeo nesse canal não vai embora ainda porque eu tenho uma mensagem muito importante para compartilhar com vocês e a mensagem está lá em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 que diz assim mas como está escrito nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam eu estava tendo uma conversa com uma amiga e essa palavra veio no meu coração para eu compartilhar com ela compartilhei com ela eu senti que eu deveria compartilhar aqui com vocês então gente Deus é bom Deus é muito bom apesar de todas as lutas que a gente tem aqui na nossa vida terrena ainda vale muito a pena a gente acreditar e confiar em Deus e somente através de Jesus nós conseguimos a nossa salvação eterna Jesus é o nosso único e suficiente salvador então eu espero que essa mensagem tenha entrado no coração de quem estava precisando ouvir essa mensagem se essa mensagem se esse versículo bíblico fez sentido para você coloque aqui nos comentários fez sentido para mim eu já vou entender tá bom então eu desejo que Deus abençoe muito a sua vida fica com Deus e até o próximo vídeo